No vídeo gravado por moradores, aparece um caminhão completamente em chamas O caso aconteceu durante a madrugada, na rua Santa Rosa, bairro Imperatriz, no município de Anapu, no sudoeste do Pará A polícia militar foi acionada, mas quando chegou ao local, o fogo já havia tomado conta de todo o veículo A guarnição que estava de serviço no momento do ocorrido, conseguiu controlar as chamas com uma mangueira emprestada do dono do caminhão Já que no município não há corpo de bombeiros, no interior do veículo havia garrafas cheias de gasolina, mas não há confirmação ainda das causas do incêndio Em outras fotos aparece o proprietário retirando as garrafas, que estavam intactas, após o fogo ser controlado Não houve feridos e com a ajuda da guarnição, o fogo foi controlado, evitando que as chamas chegassem à residência do proprietário O caminhão ficou completamente destruído A PM solicitou que o dono procurasse a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e investigar o caso